Olá! Você já se imaginou pensando em que tamanho de caixa de passagem você deve usar na infraestrutura? Eu sou o David Zeferino da empresa Brás Clima Air Condicionados e nesse vídeo eu vou mostrar para você que é possível fazer uma instalação de um aparelho de grande porte, como por exemplo uma máquina de 24.000 BTUs ou 30.000 BTUs usando uma caixa de passagem de tamanho pequeno, ou seja, uma caixa de passagem de 29 cm. Essa semana nós executamos uma obra de instalação de um ar condicionado split 24.000 BTUs inverter em um apartamento que já tinha infraestrutura pronta, ou seja, nós tínhamos lá uma tubulação embutida na parede de 5 oitavos e 3 oitavos, acomodada dentro de uma caixinha de passagem. Esta caixinha de passagem era de 29 cm, modelo POP da empresa Polar. Para muitos, uma caixinha de 29 cm só serve para aparelhos de até 12.000 BTUs, por que fica complicado para a gente fazer essa instalação desse aparelho. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível fazer a instalação de um aparelho grande e uma infraestrutura já feita com uma caixa pequena. Esta semana, nossa empresa executou uma infraestrutura. segurança absoluta. Errou! Essa máquina aqui é uma máquina de 24.000 BTUs. E ela está com uma caixinha Polar POP, tá? ó, a POP de 29 cm. Então é possível sim você fazer a instalação de um aparelho de 24.000 BTUs ou 30.000 BTUs com uma infra que foi utilizada a caixinha de passagem de 29 cm. E se você não é inscrito nesse nosso canal, aqui embaixo você vai encontrar um botãozinho vermelho, clica nele, ativa também o sininho da notificação, assim você vai saber de todo o nosso conteúdo. E aí